As primeiras semanas foram um bocadinho assustadoras para toda a gente e houve muita gente que pensou em reduzir o investimento, em dar um passo atrás, outras pessoas perceberam que podia ser uma oportunidade e avançaram mais, portanto isto dependendo dos negócios. Experiência nossa, o que é que nós vimos, um dos nossos clientes e até projetos nossos que temos, que realmente chegou a uma fase em que os clientes estavam a comprar online, não só em Portugal mas também fora, porque temos alguns clientes que atuam mais no mercado espanhol, no mercado alemão, que mesmo durante a pandemia continuaram a comprar muito mais online e vimos que quem investiu durante principalmente o primeiro mês, portanto a segunda quinzena depois de estarmos confinados teve crescimentos brutais, portanto esses números dos três vezes mais, quatro vezes mais, nós vimos também acontecer e vamos falando com pessoas não só do nosso contacto direto, não clientes, mas da nossa rede de contactos, amigos próximos que dizem que realmente foi um fenómeno durante este período. Por outro lado, tivemos muito bom serviço, mas tivemos muito mau serviço e esse mau serviço é aquilo que me preocupa para um bocadinho para a frente, pensar ok, nós agora fizemos três vezes mais as vendas, mas será que os clientes foram satisfeitos com a compra que fizeram? Será que a experiência foi positiva? E eu acho que aí houve algumas falhas que ninguém estava preparado, é verdade, ninguém estava preparado para isto acontecer, mas também acho que algumas empresas já poderiam estar mais preparadas, já tinham obrigação de estar mais preparadas do que o que estavam. Depende dos setores, não é? Porque por exemplo, esse setor que falas, que é muita alimentação, claro que sem dúvida, seja eles ou não, ou qualquer outro player no mercado, tiveram que se reinventar muito rapidamente, não é? E nós vimos listas de espera de 12 horas, 15 horas e depois de tempos de entrega de 20 dias, 30 dias, como estava a dizer, portanto toda a gente teve que se reinventar muito rapidamente. Mas depois vimos fenómenos muito engraçados, como a roupa de criança, disparar vendas, roupa de andar em casa também, portanto aquela mais conforto, as pessoas voltaram-se muito para aí também, coisas muito engraçadas como puzzles, cresceram imensos e jogos educativos, mas também jogos para adultos, como por exemplo, sei lá, as playstations e tudo que seja, esses jogos de partilho em família, não é? Porque não é só nem só adultos, nem só crianças, toda a gente a comprar e dispararam para aí também as vendas. Claro que naturalmente aquilo que se vendia mais como viagens, que era um dos tópicos que aparecia todos os anos nas tabelas, claro desapareceu, não é? Foi substituído por tudo isto. Em simultâneo, a taxa de utilização da internet disparou, não é? Portanto nunca se viram tantos lives no Instagram, nunca se viram tantos fenómenos digitais até como surgiram agora, portanto afetou todos os setores de formas muito diferentes, se calhar as pessoas não compraram sandálias, mas compraram sinales de quarto, ok? E as sapatilhas, por exemplo, as sapatilhas é um fenómeno que tem acontecido nos últimos anos, não é? Uma moda e durante esta pandemia era aquilo que as pessoas podiam ainda usar em casa e portanto as sapatilhas dispararam enquanto as sandálias de salto não, não é? Por isso que é interessante perceber estes fenómenos e estas tendências, como se calhar robôs de cozinha e máquinas de fazer pão, não é? Que de repente a gente descobriu que podíamos fazer pão em casa e que podíamos aproveitar esse tempo livre para cozinhar mais e estar mais em família. Portanto houve aqui uma série de coisas que estavam quase desaparecidas no mercado ou muito pouco utilizadas porque o nosso quotidiano, nosso dia a dia obriga-nos a comprar feito, obriga-nos a ter na mão, não é? Naquele momento e de repente percebemos que não há farinha, não há fermento, não há assim uma série de coisas. Eu própria fico lente das farinhas e dos fermentos online porque já não encontrava fermento no supermercado e eu já fazia pão antes disso acontecer, porque eu tenho a habitude ao domingo de fazer em casa. Mas realmente houve assim um fenómeno. Agora, a minha preocupação maior até daqui para a frente, não só com o serviço, mas também perceber o que é que isto vai mudar. Porque nós vamos, nós mudamos, não é? Nós precisamos de cerca de 30 dias para formar um hábito. Portanto, nós estamos há 60 dias, agora 90, há 90 dias a trabalhar desta forma, ou à distância, ou em confinamento, ou nem sequer trabalhamos porque não conseguimos, não temos capacidade de estar a existir as nossas funções, depende de muita coisa. E portanto, o que é que vai mudar daqui para a frente? Será que vamos consumir menos? Essa é uma dúvida que me surge muitas vezes, é, será que isto agora, nós estamos no meio de consumo exagerado, será que vamos reduzir agora o consumo e ter escolhas mais conscientes? E vamos escolher produtos mais locais e vamos comprar online? Sim, mas pensar na nossa pegada ecológica porque eu sou a maior defensora do online em Portugal, provavelmente, eu e todas as pessoas que me ensinaram e que foram os meus mentores, mas a verdade é que quando falamos do meio ambiente, a comprar online não é a melhor, porque são muitas carrinhas, andar por aí fora, a bateram muitas casinhas, não é? Portanto, será que nós vamos mudar este nosso consumo desenfriado e vamos arranjar aqui soluções intermédias? Eu gostava de pensar um bocadinho nisso também, não pensar apenas em vender mais e mais e mais, mas será que vamos ter um consumo mais consciente? Aqui posso ver. Eu acho que, no que diz respeito ao marketing digital, já havia a total consciência de que ele era importante e que é onde estão os clientes, estão online. Agora existia se calhar menos consciência sobre o e-commerce e aí acho que conseguimos aqui um acelerador muito, muito bom. Portanto, a necessidade faz um engenho, não é? Como se costuma dizer, acho que é assim se costuma dizer e sem dúvida que foi um acelerador grande e as empresas perceberam que quem já lá estava tinha que andar mais rápido, quem não estava tinha que fazer alguma coisa para que isso acontecesse. Continuo sempre com algum receio do que isso significa, porque há muitas empresas agora aí a fazer sites de 29€ por mês, lojas online não há sites, porque um site, preste atenção, um site com um Wordpress, com um CMS que funciona super bem e com redes sociais ativas e com campanhas ativas, não tenho nada contra. O meu problema é quando falamos em e-commerce e falamos em processos mais complexos, com faturação, com logística, com entregas, é aí que surgem os receios, principalmente em empresas que não estão preparadas para fazer e aí posso contar uma história, tive uma reunião com uma empresa da área de distribuição, faz distribuição há quase 100 anos em Portugal e que querem começar a vender online, não nos seus próprios meios, não querem ter uma loja online, mas querem trabalhar com outros, com marketplaces, portanto aqui com intermediários. Eles desde a faturação, à criação de clientes, à gestão de stocks, tudo é diferente, portanto eles estavam habituados a trabalhar à paleta, a trabalhar à caixa, a trabalhar ao consumidor B2B e têm que mudar o sistema total da empresa, e não estão preparados para isso. Nem mindset, nem estrutura, logística, nem sistemas, portanto, o dizer que eu mudo muito rápido para o online e de repente passo a ter uma loja online, não é assim então se isso na maior parte das empresas, ok? Portanto, isso é algo que eu acho que temos que ter em consideração, isto é fácil, é rápido, ok, muito bem, mas precisamos ter suporte por trás e precisamos ter empresas que nos deem esse suporte. Se nós não conseguimos internamente, temos que ir buscar fora. por outro lado, há muitas empresas que realmente realocaram recursos, como tu já mencionaste, e mais recentemente voltamos a poder dar formação presencial e já tivemos a oportunidade de ter formação presencial nas últimas semanas e já vemos esse feedback por parte das pessoas também. Eu tinha uma área de empresa parada, então reloquei para elas online, passei a dar mais esforço, passei a dar entregas mais rápidas, passei a produzir para o online, que era uma coisa que eu não fazia, portanto, nota-se que há aqui um reforço e o reforço da mentalidade também, ok? E se nós, em termos mundiais, o retalho era de cerca de 10% transacionado online, nós vimos crescer para 30%, 40%, 50% dependendo dos mercados, não é? Outra coisa que me traz aqui ao de cima, que eu acho que é importante perceber, é qual é que vai ser a relação com as lojas físicas, isso é uma questão que eu acho que também está em cima da mesa neste momento, porque se as lojas físicas, em média, têm cerca de 19 a 20 dias de cash flow, não é? Portanto, o valor que existe entre loja não é um valor elevado. Se estamos a falar de lojas que estiveram fechadas 60 dias, o online só não vai chegar. E o online trabalhou, faturou durante estes 90 dias em que estivemos mais ou menos mais coisa, menos coisa confinados, mas se calhar algumas lojas físicas acabarão mesmo de ser substituídas pelo online neste momento, porque não há outro caminho, não há capacidade de pagar mais rendas, de continuar a crescer em termos de metro quadrado em shopping, portanto, aqui um paradigma, eu acho que o paradigma vai mudar, acho que estamos em cima da mudança, isto aqui é muito interessante, porque se calhar nos últimos 100 anos, um pouco mais, se calhar podemos falar, claro, na revolução, 25 de abril, mas devemos falar da entrada de Portugal na CEE, mas se calhar nos últimos 30 anos não houve assim uma coisa tão importante para o retalho e tão importante para as vendas, como eu acho esta pandemia e acho que vai mudar realmente o nosso paradigma, não só dos clientes, mas também dos negócios e dos empresários. O cliente está a mudar, mas também as empresas têm que se digitalizar e a digitalização de processos, se calhar é aquilo que está mais em cima até da mesa, porque, e não é só uma empresa, estamos a falar de câmaras, estamos a falar de sistemas de água, estamos a falar da luz, do gás, não é? Estamos a falar da segurança social, do centro de emprego, não é? Tudo isto tem que se digitalizar neste momento, o governo todo tem que se digitalizar, e se já estávamos, eu acho que sim, a atingir alguns patamares a esse nível, porque felizmente já temos alguns processos digitalizados em Portugal, acho que agora vai ser impossível não o fazermos. E empresas como o EDP, quando vamos ao site dele, já vemos que tem um processo de e-commerce integrado. Portanto, o e-commerce não tem que ser só vender produto, não tem que ser só encontrar um produto e vendê-lo numa tecnologia. Pode ser esta questão de implementação de serviços, pode ser as próprias entidades públicas integrarem-se mais com o cidadão através de uma plataforma digital que tenha aqui uma componente de e-commerce, porque na verdade nós todos os dias transacionamos alguma coisa, no nosso dia a dia, não é? Nós todos os dias compramos coisas e há transações, podem ser coisas ou serviços, não é? Produtos ou serviços. E se calhar podemos ter aqui mais tecnologia envolvida, a colaborar nesse sentido. Claro que deixamos de ter tanta interação humana, não é? Que todos nós gostamos e gostamos de falar com pessoas e gostamos de conversar. Mas a tecnologia está cá para ajudar, não está cá para criar entropias na minha óptica, pelo menos. E um erro que eu acho que é comum no nosso mercado português é achar que as pessoas vão ser substituídas por máquinas e eu não acredito em nada disso, de todo. Eu acho é que as máquinas vão substituir processos que não têm que ser feitos pelas pessoas. Por exemplo, eu não sou a favor de um chatbot. Acho que não acrescenta valor nenhum ter uma máquina a conversar comigo. Mas na semana passada eu conheci umas pessoas que têm uma loja online num setor muito específico e o que é que eles fazem? Eles têm 5 ou 6 pessoas de atendimento que entram em contacto com as pessoas quando elas entram dentro do site. Portanto, eles ativam o chat manualmente e vê cada user falar com a pessoa que está ali no site à procura de informação. É um produto mais complexo, precisa de mais interação. Eles poderiam esperar que a pessoa viesse falar com o operador, mas eles fazem ao contrário, eles entram na conversa. E isso é o que lhes faz também ter sucesso no seu projeto de e-commerce. E portanto, eles trouxeram o que fazem nas lojas físicas para o digital. Então, por que não? Por que não? Pensar é mais, ok, onde é que eu ponho os meus recursos humanos a acrescentar valor no meu dia a dia? E não despedir pessoas ou cortar nos recursos humanos porque agora as máquinas vão substituir tudo. Não acho nada, nada a isso. Com muita pena minha, há projetos que não são para ser digitais. Não são porque não têm margem, não têm estrutura, não têm equipa. E isso foi algo que eu aprendi nos últimos anos, se calhar de uma forma inocente, não é? Acreditava que qualquer projeto podia estar online, qualquer negócio podia estar online. Mas ao longo dos últimos anos percebi que há projetos que por muito que nós façamos um grande investimento, não vão funcionar. Não vão funcionar por vários fatores. E parte realmente dessa literacia digital, porque há muita promessa de que estalas os dedos e está feito, estalas os dedos e temos uma loja online, estalas os dedos e estás a vender para todo mundo. Eu trato disto muito fácil com duas outras transportadoras, os métodos de pagamento é muito simples e isto é conversa que eu uso dia a dia. Ah, isso é muito simples. Ah, isso eu faço já. Ah, isso não sei o quê. Mas depois passam seis meses. Um ano e as coisas ainda não estão feitas e acredita-se que é mesmo muito rápido porque houve-se meia dúzia de coisas, fala-se com um amigo, o amigo até está a vender bem e contratou um programador e a coisa funcionou bem. Mas também há aqui um fator de sorte. Muitos desses projetos que funcionaram super bem de um dia para o outro tiveram um fator de sorte envolvido. Porque se não temos os fatores todos em cima da mesa, o produto certo, a equipa certa, os recursos certos, o produto com a margem certa também. Se nós não temos isto tudo, por muito que queiramos fazer, bonecar a coisa, fazer um ramalhete, comunicar muito bem, ter boas imagens, ter bons vídeos, não dá porque a coisa não vai vender. Ok? Mas há muita gente que no seu dia a dia tem um negócio que funciona com as margens que tem e vai funcionando da forma como funciona. e acha que há transporte pelo digital e vai funcionar da mesma forma e não acontece. E felizmente já nos aconteceu a nós ter colentes que aconteceu isso. É impossível nós dizermos que vou fazer uma casa com um arquiteto, não é? Não chega, não chega a dizer isso. Sim, exatamente isso. E essa profissionalização é muito importante, cada vez mais, não só as pessoas perceberem que existe essa profissionalização, mas também investir nessa profissionalização que eu acho que é muito bom. E mesmo dentro do e-commerce, já que estou com as noções também acho que é uma coisa importante, há muito aquela ideia que é a one man show e não podia ser mais diferente. Porque se há pessoas especialistas no marketing digital dentro do e-commerce, há, há especialistas em marketing digital, como há especialistas em comunicação e imagem, fotógrafos, videógrafos, pessoas de atendimento ao cliente, que é ser marquer, logística, financeiros, tanto produto. Portanto, há uma série de áreas que estão envolvidas num projeto de e-commerce e nós não podemos reduzir apenas e dizer ah, tenho ali uma loja online, tenho ali um rapazito que gera os conteúdos do back-office e faz uns posts nas redes sociais e pronto. Hoje em dia estamos a falar de os projetos que estão a faturar um milhão, dois milhões em Portugal e ainda são projetos pequeninos porque a nível mundial faturar um milhão de euros não é mais nada de extraordinário. Estamos a falar de projetos com quatro, seis pessoas, estamos a falar de equipas que depois têm serviços partilhados, que usam recursos de outras áreas da empresa, que se calhar no marketing recebem toda a informação de imagem e da marca e na logística tem alguém lá na logística para as encomendas e, portanto, não estamos a falar só de... Eu tenho ali dois recursos e duas pessoas com pouca formação. Estamos a falar de duas pessoas com muita formação, duas, quatro, seis, o projeto maior que nós já chegamos a conhecer tinha cerca de vinte. Estamos a falar de muitos recursos envolvidos com responsabilidades muito variadas e uma vez estive numa reunião com uma empresa, com um investidor que acabou por fazer um projeto de e-commerce e ele dizia muitas vezes já a minha plataforma, eu vou ter uma plataforma e até que eu interrompi e disse não, você não vai ter uma plataforma, vai ter um negócio e enquanto que não pensarmos isto como sendo um negócio que tem que ser rentável, com certeza, e que tem múltiplas pessoas envolvidas e fornecedores e parceiros, porque depois quando olhamos para fora ainda temos que olhar para toda a área da IT, quem é que vai fazer loja online, quem é que vai mudar suporte na loja online, tem que olhar para as transportadoras, para os métodos de pagamento, portanto, há muita gente envolvida para um projeto ter sucesso e muitas vezes precisa de dois, três anos até se tornar rentável, que é um bocadinho quase a missão que eu tento ter com o Tudo Sobre E-commerce e com os nossos conteúdos que vamos publicando, é explicar às pessoas isto não é fácil, isto não é simples, isto demora algum tempo e temos muitas vezes que afinar agulhas até a coisa funcionar e às vezes funciona numa altura e na outra já não funciona e isto é muito difícil de aceitar por quem está do outro lado, principalmente na parte do marketing digital, que é, ah, mas tu disseste-me que eu ia gastar 100 e que ia ganhar 1000 e eu gastei 100 e não ganhei nada. Ok, então vamos lá começar de novo. E esta dificuldade de testar, mudar, vamos atrás, vamos fazer outra vez, não, 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 isto é muito difícil, isto é assim, aquelas lutas diárias para que percebam que isto não é uma caixinha mágica que eu vendo e que serve para toda a gente, como o vídeo não é, como a gestão de redes sociais, então é muito menos porque envolve tanta gente, envolve tantas pessoas e não é igual de mercado para mercado, ok? E nós fizemos uma loucura durante a pandemia que foi lançar um produto novo, uma marca, ok? Não sei se já ouviste falar da nossa marca, a nossa Checo, não? Não? Então, a Checo, já agora mostro, ok? É uma marca de shampoo sólido, ok? Que nós lançamos aqui durante a época da pandemia. E em Portugal funciona maravilhosamente, eu faço o mesmo posto para a França e somos xingados todos os dias. Mas xingados mesmo, xingados porque a malta gosta de dizer que nós não somos ecológicos, que isso é tudo uma treta, que os nossos ingredientes não são bons e é o mesmo produto, com os mesmos ingredientes, com os mesmos componentes. Em Portugal também ninguém nos conhecia, como em França também ninguém nos conhece. E dizer que pode ser igual para todo lado, de todas as formas, não é verdade. Nós estamos a sentir uma primeira pessoa. Se até agora podíamos dizer isto aos nossos clientes, agora podemos dizer uma primeira pessoa. É uma loucura achar que isto é um fatinho que serve a todos igual. Nós somos todos diferentes, portanto também não pode ser igual para todas as marcas, nem para todos os produtos. Demora muito tempo, isso é que eu gostava que as pessoas também percebessem. Demora, demora tempo. Além do errar, eu tenho que errar, mas tenho que dar tempo para as coisas acontecerem. E isso eu revejo na altura em que eu comecei a trabalhar em e-commerce. Comecei há 10 anos, mais coisa, menos coisa. Naquela altura eu propus logo dar formação em e-commerce, porque eu estava a aprender com aquilo que as pessoas comiam para mim, e para mim continuam a ser as maiores referências. E isso ok, o pessoal acho que precisa de formação nesta área, então vou tentar dar formação nesta área. E só passado talvez uns 4 ou 5 anos é que realmente começou a perceber-se no mercado que havia esta necessidade. Portanto, é preciso não só ter os recursos certos e os conteúdos e ter tudo formatado para aquela comunidade, mas também ser a altura certa para as coisas acontecerem, não é? E agora é a altura certa. Agora eu diria que um negócio que não venda online, se continua a não vender, é porque alguma coisa está muito errada com o negócio. Durante estes últimos meses, efetivamente, teve a oportunidade de o fazer. E se durante os últimos meses não vendeu, fecha a loja. Porque se não foi na altura melhor para fazer, mas vá não fazer mais. E eu sou uma grande defensora da análise e dos números, mas eu também acho que só é possível analisar 80% das coisas. Acho que há coisas que não são analisáveis. E o conteúdo é uma delas. Porque claro que eu posso medir likes e comentários e visitas, mas eu não sei até que ponto isso não fica na cabecinha de alguém e depois no almoço de família a Helena vai falar com os pais e comentar e depois quem vai comprar é um sobrinho, um tio, um amigo. Portanto, há coisas que nós não controlamos. E cada vez mais eu foco muito isso, até com os clientes, porque há muito o objetivo de Ok, eu vou investir 100, então deixa-me lá contabilizar quanto é que isto me traz diretamente. Há muito aquela análise direta, não é? E mesmo que façamos uma análise indireta, de acordo com os dados que temos, porque é possível também medirmos combustões indiretas, mas ainda assim eu tenho sérias dúvidas que seja tudo mensurável. Tenho mesmo dificuldade em acreditar nisso. Porque depois, a verdade é que o conteúdo é um investimento. Eu não vou dizer que é caro, porque eu não acho que nada seja caro desde que traga retorno, não é? Mas é um investimento e aí a maior parte das empresas eu acho que têm mais dificuldade em aceitar que têm que investir em bom conteúdo, ok? Porque há muita coisa... Como há muito marketing digital, também há muito conteúdo. Há muita promessa de que se faz um vídeo fácil, rápido, em três segundos. E a verdade é que há muitos profissionais com muita capacidade de o fazer, mas a grande diferença de um conteúdo profissional para um conteúdo amador é o resultado final. E eu lembro-me há uns anos, quando eu ainda estava na Salta, de se fazer lá um vídeo institucional da marca, que começava, ou começava, ou a meia tinha uma máquina de lavar, porque a salsa tem uns acabamentos especiais. Eu lembro-me exatamente dessa imagem desse vídeo, porque depois houve um concorrente direto que fez um vídeo a tentar usar esses mesmos ângulos. E parecia que o meu filho tinha feito um vídeo da máquina de lavar roupa lá de casa. Ok? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Acho que esse vídeo ainda está no YouTube, acredito. Era um vídeo muito interessante, depois terminava com... No fim, com uma máquina de laser, em que parecia que seria assim um fumo de denim, e gravava... Tinha uma gravação no final. É super giro esse vídeo. E mesmo a imagem da máquina, mesmo todas as imagens, eram claramente profissionais. Quando o concorrente tenta fazer uma coisa parecida, mas com muito menos qualidade, ou muito menos recursos, presumo eu, não sai a mesma coisa. Portanto, nota-se logo, claramente, não é só uma questão de custo, é se é profissional ou não é, o resultado final vai ser completamente diferente. E depois, que imagem é que nós queremos dar à nossa marca? Isso também é muito importante, porque se calhar se eu sou uma loja dos 300, como nós tínhamos aqui há uns anos, agora são se calhar lojas chineses. Se calhar é preciso de um conteúdo muito de qualidade, porque as pessoas sabem que o que vão comprar nessas lojas não vão ser aquelas coisas XPTO, ou aquelas lojinhas dos Estados Unidos, há muito aquelas de um dólar, aquelas lojas de conveniência, em que nem se quer muita qualidade no conteúdo, porque depois o produto final também não vai ser um produto XPTO. Agora, se eu estou a vender um produto que eu quero que mostre qualidade, que eu quero que mostre as qualidades desse produto, que eu quero que o valor percebido da minha marca seja derivado de valor, o conteúdo tem que lá estar. Eu tenho que investir em conteúdo, e em conteúdo profissional, seja ele feito dentro de portas, seja ele feito fora de portas. Nós temos um cliente já de longa data, que durante algum tempo não tinha um fotógrafo, tinha um designer que até tirava umas fotografias. E, portanto, essa pessoa saiu da equipa e nós contratamos um fotógrafo. E a diferença foi gigante, porque simplesmente estamos a pôr a pessoa certa no sítio certo. Para alguém fotografar 3 mil passos de sapatos por estação, tem que ser alguém que saiba o que está a fazer. Não é o meu sobrinho, o meu primo, a minha prima que está lá em casa depressiva, porque eu já ouvi esta história também. Também está bem. É a minha prima que está lá em casa depressiva e, pronto, como ela está lá em casa quer tirá-la um bocadinho de casa, ela vem trabalhar para aqui para a loja online e faz uma fotografia. Não dá, né? Se a menina for... Se calhar tiver formação em aula individual e tal, se calhar sim. Se não, não. Vamos fazer uma coisa profissional e vamos contratar profissionais para fazer este trabalho. E é um dos erros comuns em e-commerce que nós escrevemos muitas vezes sobre os erros. É não apostar em bom conteúdo, boas imagens, bons vídeos. Porque depois o que é que eu faço a seguir? Como é que eu vou colocar nas redes sociais uma comunicação sobre a minha marca? Ou como é que eu vou fazer os banners do meu site se eu não tiver conteúdo? Ou como é que eu vou responder a perguntas de uma revista se eu não tiver conteúdo, seja em texto, áudio, seja o que for? E o vídeo, para mim, que é o conteúdo melhor de todos, as pessoas não o percebem dessa forma. Porque eu olho para um vídeo com oportunidade de nós termos um vídeo mais longo, vídeos mais curtos, eu poder extrair um áudio e fazer um podcast, eu poder extrair o texto do que saiu daquela conversa e poder fazer um blog post ou vários, ou até escrever fax para o meu site com base naquela entrevista fiz a um cliente. Acho que há tantas oportunidades que se podem ter do vídeo ou tirar do vídeo que para mim é triste o facto de se investir muito pouco porque olha-se apenas como um conteúdo que é caro. É isto que nós ouvimos no nosso dia a dia. É caro. Mas agora é caro porquê? Porque eu não consigo contabilizar. Ok, não consigo fazer o ROI. Ok, mas porquê que eu não consigo fazer o ROI? Porque eu estou a tentar pegar no custo daquele conteúdo, a produção daquele conteúdo, mais somar o custo de promoção daquele conteúdo e perceber qual é que foi o retorno direto do investimento. E se eu olhar para isto a 15 dias a um mês, é nada mal que eu não vou conseguir tirar retorno. Se eu olhar para isto como a construção de uma marca que vai demorar anos e que eu tenho que estar constantemente a produzir conteúdo e constantemente a comunicá-lo, aí vou ver resultados muito diferentes. E há uns meses, talvez há um ano, trabalhamos com uma empresa que nos falou de uma empresa espanhola que se chama Secotec, que tem muita notoriedade pela venda dos robôs aspiradores. Então, o exercício que fizemos foi ok, vamos então tentar descobrir quem é que é esta empresa, esta Secotec, já que se fala tanto, vendem tanto, tantos milhões de euros. Basta ver o canal deles no YouTube. A quantidade de visualizações que eles têm nos vídeos, a quantidade de pessoas a comentar, a quantidade de partilhas. Nota-se claramente que há ali um grande investimento naquela comunicação daquele produto e que faz toda a diferença. E tenho a certeza absoluta que ninguém está a medir ao milímetro. Ninguém está a medir a todo o dinheirinho investido na produção daquele conteúdo, verso o que se tira, verso... Não, por isso é que eu digo, acho que é possível medir, mas é 80%. E acho que temos que aprender isso, embora seja difícil de aceitar, mas temos que aprender isso, porque senão vamos dar em maluquinhos também ao mesmo tempo. E cada vez vai se tornar mais difícil nós irmos atrás desses movimentos todos, porque já há browsers que não guardam a nossa interatividade, portanto, não guardam aquilo que nós estamos a fazer dentro desse browser. É cada vez mais pessoas a instalar esse tipo de browsers. Há cada vez mais pessoas preocupadas com a privacidade e, portanto, isto nós fazemos tracking a tudo e mais alguma coisa muito provavelmente que têm os dias contados. Não se trata apenas do nosso regulamento de proteção de dados, trata-se também e, exatamente, de pessoas preocupadas com esse assunto e que começam a perceber que não é apenas onde é que estão os meus emails e onde é que eu dei o meu email e quem é que eu estou a usar, é também o que é que estas pessoas estão a fazer com os meus dados pessoais. E os meus dados pessoais vai até o site que eu estou a visualizar e com o conteúdo que eu estou a interagir. Por isso, é mais um paradigma novo, não é? É mais uma mudança de paradigma. Mas eu acho que, desde sempre, os consumidores estiveram atentos e foram mudando a forma como compram, não é? Porque tornaram-se mais astutos, começaram a pesquisar mais, começaram a perceber, a conseguir comparar as marcas que, ao final, não o faziam, o fazem no online. E agora temos a questão dos dados, que, na verdade, neste século que estamos a viver, é mais importante a informação do que até o dinheiro, não é? A informação vale muito dinheiro e por isso é que temos os ataques de hackers e por isso é que temos os níveis de segurança que é necessário para termos pagamentos online no site. Há uma série de coisas que estão associadas aos nossos dados. E, portanto, vai-se realmente se tornar cada vez mais difícil para qualquer um de nós que estão a trabalhar no marketing digital podemos mesurar tudo porque a informação começa a ser mais reservada e mais privada também. A Amazon é o marketplace mais citado na Europa. Claro que nos Estados Unidos é assustador. Em cada duas casas, uma tem a subscrição do Prime. Portanto, as entregas gratuitas, anuais e o Prime Now para esses conteúdos. Portanto, é assustador pensar num país acho que são 300 mil milhões de habitantes, talvez. Acho que 300 milhões de habitantes. 300 milhões talvez. Uma em cada duas casas tem essa subscrição. Agora, no que diz respeito à Europa, nós somos um bocadinho diferentes. É verdade que a Amazon tem aqui um monopólio ainda dos marketplaces. Começam a surgir marketplaces mais pequenos e inclusive no Médio Oriente também a Amazon comprou, não sei se conheces no Médio Oriente, o SUC, que era o maior marketplace do Médio Oriente, eles também compraram há uns dois anos. E na Índia não compraram o Flipkart? Não poderam, mas na Índia o maior é o Flipkart. Na Índia eles não deixam entrar a Amazon, do que há menos de vocês. Portanto, quando existe dentro de cada estado esta proteção maior, é mais difícil que a Amazon cresça. Agora, temos que pensar o que é que a Amazon é. Ok? E isso é o que eu gosto também de contrapor. Porque para os negócios a Amazon pode ser um aliado. Eu posso vender dentro do marketplace da Amazon e ter aqui um rendimento extra. Agora, eu não acredito que a Amazon deva ser a nossa única fonte de rendimento quando vendemos online. Nem a Amazon nem nenhum marketplace. Ok? Porque isso significa que nós não somos donos da base de dados. Nós não controlamos o processo de relação com o cliente. E isso significa que eles tanto compram o objeto A da marca A como compram o mesmo objeto da marca B porque eles estão a comprar dentro da Amazon. Não é propriamente o mais importante do que é que estão a comprar. Estão a comprar dentro da Amazon. Porque é essa fidelização que eles conseguem ter. Agora, uma coisa é certa. A Amazon tem uma estratégia que nunca nenhuma empresa conseguiu ter. que é de crescimento absoluto e constante. E reinvestimento constante. Que eu acho que aí é que os outros players demoraram demasiado tempo a perceber. Demoraram muito tempo a compreender que para se chegar ao tamanho que eles chegaram tiveram que investir cautivamente. Tiveram que cometer variedíssimos erros. Têm que ter equipas pequenas. Eles são um gigante. Eles têm mais de um milhão de funcionários em todo o mundo. mas continuam a ter equipas pequenas. Com a decisão. São autónomos nas suas decisões. E às vezes até chocam. Uma equipa se calhar no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ou duas equipas estão a desenvolver coisas muito semelhantes. Mas eles não comunicam. As equipas não comunicam umas com as outras propositadamente. Mesmo para garantir que conseguem ser mais rápidos e mais ágeis. Porque a maior parte das empresas quando chegam à dimensão da Amazon eles perdem-se pelo caminho. Quando vemos um concurrente direto tipo o Walmart a Walmart nem se apercebeu a quantidade de armazéns que a Amazon estava a construir nos Estados Unidos. Foi em dois anos. Foi fulminante. Fulminante. Não estou a falar mais de 50 armazéns. São a maior empresa de logística neste momento. Que existe a nível mundial. Porque eles são muito rápidos e testam e fazem e erram e avançam. Ok? E isso é possível se se mantiverem com células pequenas ao mesmo tempo que continuam a crescer como um gigante. Por outro lado. Há aqui uma coisa engraçada que acho que se fala pouco sobre a Amazon. Eu sou uma fã da Amazon e vou investigando muito. O Jeff Bezos faz parte de uma... Não vou chamar-se seita, mas é tipo seita. É uma comunidade em que muito poucas pessoas a nível mundial fazem parte. E eles reúnem-se lá no meio dos Estados Unidos, num sítio qualquer, em que eles têm um relógio que só muda da hora de século em século. Ok? Porque ele vê a longo prazo. Ele não está a pensar no que está a acontecer agora. No que está neste momento a ser feito. Ele está a pensar quando ele morrer e a Amazon continuar, que ela continua da forma que é. E isso é que eu acho que é o grande segredo da Amazon. Que é a grande diferença para as nossas empresas. Porque para as nossas portuguesas em particular, que acho que não têm visão a longo prazo. A visão é sempre muito, muito curta, infelizmente. Talvez porque somos um país de produtores, então as nossas margens são curtas e depois temos esta dificuldade em perceber que eu tenho que investir muito para daqui a um ano estar naquela posição. E temos uma empresa assim, que é a Farfetch, e aí temos que ter a noção que o investimento que foi feito foi muito semelhante à Amazon. Foi muito pensado da mesma forma. E o que importa é crescer rápido. E às vezes não se cresce tão bem, mas o que importa é crescer rápido. Portanto, isso que eles conseguem atingir é brutal. Mas voltando à tua questão, e a questão se me assusta. Não me assusta porque eu acho que a estratégia tem que passar a apostar do lado deles e não contra eles, mas também não ser um canal exclusivo. Acho que todos os negócios devem apostar em marketplaces, seja a Amazon, seja a Dot, que é portuguesa, seja a eBay, que também é um marketplace. Portanto, há variedíssimos a nível mundial. Há muitos e cada vez mais surgem marketplaces de nicho, no meu caso da Farfetch e outros. Há produtos que saem de nicho e que não estão à venda no supermercado normal e, portanto, também se calhar não fazem sentido estarem à venda na Amazon. Por exemplo, se calhar faz mais sentido estar na Etsy. Alguns produtos sejam mais handcrafts, artesanais. Portanto, por isso há sempre um caminho diferente para cada negócio. E depois, se é para estar na Amazon, então não ter lá a oferta toda. ter uma parte da gama, aquela que se controla melhor e que sem a certeza absoluta que tem resultados e que conseguimos entregar rapidamente. Testar mercados com a Amazon, entrar em Espanha, entrar em França, entrar no Reino Unido, que às vezes é mais difícil, por nossa mão, mas trabalhar em parceria com eles e entrar com eles. E nunca, acima de tudo, dar-lhes o nosso toque. Porque a partir do momento que nós põemos o nosso toque no armazém deles, aí temos muito pouca hipótese de sobreviver. Portanto, nós temos que garantir que nós somos o dono do estoque e que eles não sabem onde é que podem produzir os mesmos produtos que nós. Porque quando eles descobrem, eles produzem e fazem-no por metade do preço, porque vão produzir muito mais e conseguem margens muito mais simpáticas e os clientes confiam neles porque é a Amazon. Mas há aqui uma categoria que eu acho que a Amazon nunca venceu, que foi a da moda. Eles já fizeram muito investimento, já deram muitas voltas, já pagaram as maiores influências mundiais. Eu acho que eles essa categoria nunca conseguiram ganhar até hoje. Aliás, eles já compraram algumas marcas, algumas empresas, lojas online desse setor, tipo Shoppop, porque eles nunca conseguiram realmente lá chegar. Ah, aqui é um gigante que tem se calhar algumas fraquezas em alguns setores, se calhar alguns setores que eles não conseguem vingar. Mas, por outro lado, também mencionaste os grandes gigantes mundiais, não é? Google, Facebook, Apple, Netflix, que é outro que também é mencionado muitas vezes. E todos eles têm uma característica, é reinventam-se diariamente. e não têm medo de se reinventar e de mudar e de errar e de voltar atrás. Portanto, e todos eles também vivem dos dados. Portanto, realmente a era da economia dos dados me parece que surge sempre que falamos nesses grandes gigantes também. É verdade que nós não somos ensinados a errar, não é? Nós somos julgados pelos nossos pares e pela nossa família quando não somos bons alunos ou quando não conseguimos atingir os objetivos da escola. Depois também quando vamos para o mercado de trabalho, somos muito julgados no mercado de trabalho pelos nossos colegas. Se errarmos, somos logo encostados à parede e às vezes até alvos de processos disciplinares. Portanto, sem dúvida alguma que o erro não é uma coisa boa em Portugal. Mesmo que nós queiramos ser, por exemplo, muito empreendedores, se formos pedir um empréstimo ao banco, temos que dar o nosso aval pessoal. Portanto, é a nossa cabeça que fica a prémio, não é? Ninguém está cá para nos apoiar e ajudarmos a desenvolver os nossos negócios, a crescer sem nós darmos o nosso aval pessoal e pôr a nossa vida toda a crédito. Portanto, é muito difícil quando nós não podemos errar, não é? Porque nesse caso nós não podemos errar, podemos perder tudo. E sem dúvida que os americanos têm uma cultura muito diferente, não é? Os americanos têm uma cultura completamente diferente. Eles são ensinados na escola a ser os melhores vendedores do mundo, não é? Eles têm aulas de retórica, portanto, é completamente diferente a forma como eles se colocam e se formos a um evento, eu e a Sonia o ano passado fomos a um evento a Barcelona que tinha muitos oradores americanos, era super engraçado porque todos eles tinham uma história que é aquela velha hero story, que é aquela pessoa que ia bem na vida, caiu por algum motivo, perdeu tudo e depois lá vão eles outra vez e vingam e são multimilionários neste momento. Portanto, a história é sempre esta de todos. Mas a verdade é que é isso que eles fazem, eles quase todos. Quais são as histórias que nós conhecemos, do Tony Robbins, de toda a gente que tem imenso sucesso, é eu falhei, eu falhei a primeira, eu falhei a segunda, eu bati com a cabeça, eu divorciei-me, os meus filhos deixaram de me falar. Perdi tudo e dei a volta por cima e agora continuei. E nós gostamos dessas histórias, mas depois nós não as apoiamos. Nós somos os primeiros a apontar o dedo ao amigo que perdeu o dinheiro todo porque investiu num negócio que não tinha pés nem cabeça, mas nem ele sabia que não tinha pés nem cabeça antes dele começar. E por isso nós também não apoiamos muito isso. Houve aí há alguns anos, alguns, ainda existem se calhar alguns concursos de empreendedores, algumas ideias, mas depois nós não apoiamos nada disso. Nós achamos, é engraçado, o senhor tem uma indústria testa e ele anda a parciar de Porsche. E adoramos que ele esteja de Porsche e que tenha uma vida de sucesso. Mas esquecemos que antes de ele ter o Porsche, se calhar bateu muitas vezes com a cabeça. Nós gostamos do finalzinho, não é? O final da história para nós é espetacular. Podíamos começar o filme no início e depois ir logo para o final e nós apoiamos. Não somos ensinados nesse caminho intermédio. Não sei se é porque não temos essas histórias nas famílias, se é uma questão de educação. Acho que a educação também faz muita diferença. Acho que as escolas fazem muita diferença a esse nível. E somos muito criticados nas escolas, não somos alunos perfeitos. Não seguimos aquele caminho que a gente segue, não é? E eu olho para a minha história do passado. Quando eu estive na universidade, quando eu estudei, eu nunca fui a melhor aluna, nem perto disso. Sempre fui me safando e fui fazendo as coisas. Era muito melhor nas disciplinas práticas do que nas teóricas. E os meus colegas de turma, que eram fantásticos nas teóricas, nunca trabalharam na área. Portanto, acho que nós realmente somos muito... Conseguimos criticar muito as coisas que são mais teóricas e a inteligência das pessoas. Criticamos o que é realmente ser-se inteligente e o que é realmente ter-se um projeto de sucesso antes de dizer, ok, aquela pessoa construiu aquele do zero e então como é que ela construiu? Vamos lá dissecar isto, vamos lá perceber como é que ela fez isto. Será que eu posso fazer alguma coisa semelhante? Será que eu posso também testar e errar e fazer outra vez e voltar ao início? Porque se tu disseres a um empresário português que tem que gastar 50 mil euros na sua loja online antes de ganhar 100 mil, muito provavelmente ele vai dizer que não, ok? Ele vai querer gastar 500, ganhar 100 mil e depois falamos, depois conversamos. Fica difícil, fica difícil de conseguir tirar os resultados certos. Que não vão conseguir acompanhar eu tenho certeza absoluta porque tu hoje tens pessoas que são licenciadas em marketing e que têm uma disciplina de marketing digital. Tem quase 60 horas num semestre, portanto. Que não vão conseguir acompanhar, não tenho dúvida nenhuma. Aquilo que eu acredito e aquilo que eu construí e que eu e o meu marido construímos. Eu não sou de uma família de empreendedores. Eu sou a neta mais velha de 10. Sou a primeira a ir para a faculdade. Comecei a trabalhar muito cedo para poder pagar o meu curso e tudo o resto. E para os meus pais eu tinha que ter um emprego bom. Eu tinha que ter um emprego que me pagasse bem as contas e que eu fosse funcionária de alguém. Nos últimos 5 anos desde que abri a minha empresa, porque sempre teve um bichinho mais empreendedor, tive cada vez mais a certeza que eu pelo menos não me revejo em trabalhar para uma outra empresa. Portanto, eu acho que este espírito de empreendedor é isso que eu quero passar ao meu filho. Eu acho que ele pode trabalhar numa empresa, se quiser ir um dia, é o objetivo dele. Mas deste espírito de empreendedor é preciso que se mantenha. E já no caso do meu marido é diferente. O meu sogro sempre teve o seu próprio negócio e o meu marido também tinha essa forma de ver. Embora ele trabalhe para uma empresa, também tem os seus próprios projetos. Portanto, aquilo que eu acho mais arriscado hoje em dia é nós termos a mentalidade de eu vou trabalhar das 9 às 6 numa empresa e vou viver assim durante 40, 50 anos. Depois faço umas férias incríveis todos os anos e passo o ano todo a falar das minhas férias incríveis e a preparar as férias do próximo ano. Isso para mim é o que eu acho mais assustador e que eu não quero isso para o meu filho. Eu quero que ele tenha fome de mais alguma coisa. Eu quero que ele queira criar, queira deixar um legado. Que é isso mais que eu penso todos os dias. Eu não faço o que faço pelo dinheiro. Eu faço o que faço porque eu quero deixar um legado. Eu quero que alguém um dia possa dizer olha, eu fiz aquilo porque conheci aquela pessoa e aquela pessoa ajudou-me a que eu pensava daquela forma. E também não quero uma estátua em lado nenhum, nem um museu que é o meu nome. Quero que as pessoas criem os seus negócios e que façam estando os seus negócios, que é aquilo que eu faço também. Portanto, é isso que eu vou passar ao meu filho. É que ele seja independente, que seja empreendedor, que consiga construir o seu próprio emprego, trabalho, chamamos-nos o que quisermos, que possa ser com base em produção de conteúdos, possa ser em gerir um negócio, possa ser em falar em nome de outra pessoa, não sei. Seja o que for, da área que for, seja como a maioria que é arquiteto. Portanto, há imensos trabalhos que nós podemos ter e ser independentes. E isso para mim é o mais importante porque no meio desta crise toda, desta pandemia toda, no meio da crise de 2008, no meio de todas as crises que surgiram até hoje, quem sofre sempre mais é quem é funcionário de alguém. É quem depende de alguém para ter o seu vencimento. Portanto, eu acredito muito mais nisso e nós podemos ser um conforto. Posso ter um café ao fundo da rua, posso ter uma drogaria. Mas sou eu que faço a gestão daquilo, sou eu que tenho as coisas nas minhas mãos. Não é que eu não confie nas outras pessoas, mas já tenho um bocadinho mais dificuldade porque acho que todos nós olhamos um bocadinho para o nosso umbigo quando nos sentimos afetados de alguma maneira. Portanto, acho que é isso que eu quero passar ao meu filho. Eu acho que a escola não vai mudar tão cedo. Acho que existem realmente algumas escolas diferentes com metodologias de ensino diferentes. Existem, mas o problema é que quando os miúdos saem para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho não está fundamentado naquilo que era o ensino tradicional. Portanto, vai continuar a ser durante muitos anos. Eu não vejo isto a mudar nos próximos 50 anos. Porque as pessoas vão continuar a envelhecer no mercado de trabalho, vão continuar a queixar-se todos os dias dos seus patrões e dos negócios onde trabalham e não fazem nada para mudar isso. Vão mudar de emprego porque acham que o problema está naquela empresa e não na forma como eles lidam com o seu dia a dia e com o trabalho no dia a dia. E, em suma, é isso que eu quero. Eu quero ensinar, seja o meu filho ou familiares direitos, que é mesmo importante sermos nós donos do nosso tempo. Principalmente o tempo. Em vez de trocar dinheiro por tempo, termos realmente projetos que nos deem prazer e que eu posso até estar a trabalhar imenso, mas não é isso que me importa tanto. O que me importa é aquilo que vou ter no final, o prazer que vou ter no final, daquilo que estou a fazer. É isso que eu gostava que ele daqui a uns anos fosse capaz de fazer. Mas, como em tudo na vida, nós não comandamos em nada, não é? Nós gostávamos de muita coisa e não sabemos o que é que vai acontecer. O que eu estou a fazer é tentar preparar o futuro dele de alguma forma, enquanto mãe. não vai ser fácil ter uma cabeça dura de roer. Portanto, eu ainda vou ter muitas lutas com ele, de certeza absoluta. Tchau, tchau.